O cabelo está muito diferente de como estava na Olimpíada. Eu exagerei. Conhece isso. Eu queria pedir desculpas ao dono do posto de gasolina, à polícia brasileira, ao povo do Rio, ao povo do Brasil, a todos que se uniram para fazer esses jogos maravilhosos, dizer que estou verdadeiramente 110% arrependido. Nunca mais vai acontecer. Eu aprendi com isso. Eu estou muito arrependido que minha imaturidade tenha causado toda essa confusão. Ryan Locht chegou ao escritório da TV Globo em Nova York, acompanhado de seu novo assessor de imprensa e do seu advogado.